Bebê Tim Bebê Tim Bebê Tim Dez em uma cama Hora de dormir, crianças! Ah, não tô com sono! Então, vamos brincar juntos! Eram dez em uma cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Ai! Nove! Eram nove em uma cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito! Eram oito em uma cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete! Eram sete em uma cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Boa noite! Seis! Eram seis em uma cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco! Eram cinco em uma cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro! Eram quatro em uma cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três! Eram três em uma cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Boa noite! Dois! Eram dois em uma cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um! Era um em uma cama E o pequeno disse É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Boa noite! Aperte o botão e inscreva-se E chamou? Aperte o botão e inscreva-se